Chuva intensa na capital logo no início da noite. Junto veio o friozinho tão esperado. E depois, aquela garoa fina de tirar o casaco do armário e proteger quem precisa trabalhar nesse mau tempo. O João Miguel é entregador de aplicativo. Só curtiu o clima, porque aumentam os pedidos. Chuvinha veio de surpresa, tive que parar e colocar correndo e botar as entregas. Às vezes com frio, um pouquinho de chuva, às vezes é um pouco melhor, porque força mais os clientes a fazer entrega, comprar, pedir esses trem. Aí dá uma melhorada às vezes. Mas o Gabriel se preocupa com a saúde nessa friagem, ainda mais em tempos de pandemia. Corre o preço de gripar, abaixa a imunidade e corre o perigo de contrair o vírus. A partir de agora, o clima começa a esfriar mesmo. E com a chegada de uma frente fria essa semana aqui em Goiás, A previsão é de temperaturas mais baixas, chegando a 10 graus no estado e 14 graus em Goiânia. Aqui na capital, o dia permanece com o tempo nublado e mais pancadas de chuva. As equipes do Centro de Informações Meteorológicas acompanham essa mudança brusca de temperatura. No mapa, essa parte azul é a frente fria se aproximando. E em verde, uma possível geada. A massa de ar polar está entrando no sul do país ainda, né? Então, ela está avançando e, segundo os primeiros prognósticos, Sexta-feira a gente já tem uma madrugada mais fria na região sudoeste do estado. Podemos ter aí 10 a 11 graus de temperatura mínima, né? E ela vai, essa massa de ar polar, ela vai influenciar mais a parte centro-sul do estado. Se para uns é incômodo, para outros, o grau certo para se deliciar e ajudar nos negócios. Essa sanduicheria no setor Bueno chega a vender 30% a mais no frio. Quando está o período chuvoso, os clientes pedem mais, pedem pedidos maiores, o pessoal come mais no frio. Agora, nas ruas, existe o dilema de quem não tem um lugar para morar. Depende de boas ações para não passar frio. Tem muita gente boa do coração, quando a gente está na rua aí, passa a dar alimento para nós, dar cobertor. Para quem trabalha o relento à noite, já está mais fresco. Mas por incrível que pareça, para o frentista Davi, quanto mais frio, melhor. Ah, o frio é tudo bom, você dorme melhor, você come melhor. Dá mais para mim que tem que dormir de dia, aí o friozinho para mim de dia é bom, né? Que aí eu posso dormir tranquilo.